E mais uma vez é possível observar a região sul do Brasil em meio a um montante de fumaça Aqui a gente consegue observar todo aquele fumaceiro se concentrando, vindo direção aqui à região sul do Brasil devido à grande concentração de incêndios que ocorrem no Brasil nesse momento E nesse momento a gente consegue observar o estado do Rio Grande do Sul aqui dia 29 de outubro de 2024 dominado já por nuvens Esse cenário começa a ocorrer devido ao surgimento de uma área de baixa pressão que nesse momento começa a se aprofundar por ali No dia de amanhã nós já temos condição favorável para temporal Temporal e a possibilidade de tempestade já estará presente ali no estado do Rio Grande do Sul Você colega do estado do Rio Grande do Sul, devido então o estado ao meio Você sempre sentindo aqui ao Uruguai, é onde nós temos o maior potencial para o surgimento de algum tipo de temporal Você colega próxima, Alegrete, Baroré, Uruguaiana, Artigás Tem condição favorável para tempestade nas próximas horas As próximas 24 horas Aqui pode até surgir uma tempestade mais forte devido ao sistema de baixa pressão Você colega próxima aqui a São Luís Gonzaga, Tupaceritã, Arroio do Tigre, Santa Cruz do Sul, Cachoeira Vindo sentido toda a vida até Porto Alegre, até o mar A gente consegue observar que aqui a instabilidade não é tão grande Então temos um pequeno potencial para algum tipo de mau tempo ocorrer por aqui A grande maioria das tempestades que ocorreram no dia de amanhã não deverão trazer transtorno A instabilidade maior então encontra-se presente aqui próximo à Uruguaiana, Artigás, Ribeira Essa é a região que tem o maior potencial No dia de amanhã nós também teremos potencial para temporal Aí pode vir granizo, pode vir ventania em boa parte do Uruguai O Uruguai estará no meio de chuvarada e estará no meio de uma condição favorável para tempestade Nós teremos a formação de um ciclone já dentro dos próximos dias Aqui a gente consegue observar domingo o cenário avistado por ali Com ventania ocorrendo no estado do Rio Grande do Sul No dia 31 nós teremos já o aprofundamento da área de baixa pressão Na qual trará bastante ventania ali para o Uruguai Ventania que pode chegar a ser severa em alguns pontos Aqui tratando-se de rajada de vento 80 e poucos quilômetros por hora É capaz de causar algum tipo de queda de árvore Árvore de porte mais pequeno Árvores que são mais sensíveis E também muita ventania ocorrerá aqui no estado do Rio Grande do Sul O litoral, área próxima a Camacuã, Embé, Pelotas, Capilha Isso aqui em meio à rajada de vento de moderada intensidade Isso aqui já, então, ao longo do dia 31